E sábado foi o último dia da 44ª edição do Festival de Gramado. 13 longas ao todo concorreram aos quequitos de melhor filme, melhores atores, melhor roteiro, entre outras categorias. E o grande vencedor da noite foi um dos últimos filmes exibidos na mostra e dirigido por um veterano do cinema brasileiro. Ao todo foram 15 quequitos entregues na premiação para os longas brasileiros e 9 para os longas estrangeiros. O grande destaque da noite foi o filme nacional Barata Ribeiro 716, de Domingos de Oliveira, eleito o melhor longa do festival. Além dessa, o filme também ganhou outras três estatuetas, nas categorias de melhor atriz coativante, pela performance de Glaucio Lima, melhor trilha musical e melhor diretor. Ao receber os prêmios, Domingos foi aplaudido de pé pelos espectadores. Outros destaques foram os longas, Roubo da Taça, vencedor de outros quatro quiquitos, e Elis, que ganhou três quiquitos, entre eles o de melhor atriz, pela performance de Andréa Horta. Pelos estrangeiros, o chileno Sin Horta foi o destaque, levando três estatuetas. Ao todo, o Festival de Gramado exibiu 79 filmes, envolveu mais de 350 pessoas na sua realização e recebeu mais de 3 mil espectadores no Palácio dos Festivais. Os dois estrangeiros, o que foi a ação de Meio Criar, eleito o que foi a ação de Meio Criar, eleito o que foi a ação de Meio Criar.